Chama a nossa folha, Betinho! Segura! Viajante solitário, mergulhado em tristeza Numa curva da estrada, eu tive uma surpresa Uma loja cantadora, meitado na ferida Me pediu uma carona, eu atendi com uma presa Sentou bem pertinho de mim, com muita delicadeza O meu carro foi em trono, e eu passei a ser o dono Na rainha da beleza Pode ser a mais feliz, que o meu coração sentiu Mas meu mundo encontrado, de repente destruiu Ao ver a loira temendo, gemendo e sustento Pareço um carro depressa, na travessia de mim Enquanto eu fui buscar água, que tão triste ela pediu Ouviu cantar os pneus, e me dizendo adeus Boa, e a rapa aí de mim Tchau, tchau.